Tóquio, a capital do Japão, é a área urbana mais populosa do planeta. São 9 milhões e 790 mil habitantes na cidade, considerado o maior centro financeiro do mundo. Agora, imagine você trocar essa imensidão pela cidade de Tubarão. Isso é o que fez o estudante Koki Tamochi, de 16 anos. Há pouco mais de um mês, ele chegou na Cidade Azul para iniciar um intercâmbio com o objetivo de aprender o português. Mas Koki, que veio para cá sem saber uma palavra do nosso idioma, garante que está se esforçando. Para conversar com ele, é claro, a gente precisou de uma tradutora. Quem nos ajudou foi a Ryoko, que é natural do Japão, mas que mora no Brasil há alguns anos. O Koki conta que o interesse por estudar o português começou porque o irmão mais velho, quando tinha a idade dele, fez um intercâmbio para Portugal. O contato dele com o idioma acabou fazendo Koki se interessar também. Só que o Kassula decidiu vir para o Brasil, graças à paixão pelo futebol. Koki nunca tinha vindo ao país e veio parar em Tubarão por acaso. A agência de intercâmbio, conveniada com a escola japonesa do estudante, é que escolheu a Cidade Azul. Em relação à instituição em que está estudando, o Colégio São José, Koki diz que o que mais sentiu diferença foi no horário de entrada. Ele conta que aqui no Brasil, a aula começa bem mais cedo que no Japão, e que por isso, ainda está se acostumando. Aqui no Brasil, o Koki já foi assunto de algumas reportagens, por isso já está até bem conhecido na cidade. O que mais as pessoas gostam de saber são das diferenças culturais, que de acordo com ele, não são poucas. No Japão, na hora de entrar em casa, todo mundo tira o sapato, principalmente porque muitas vezes o calçado está sujo. Koki conta que já no Brasil, as pessoas não ligam muito para isso. Você deve estar se perguntando como que o intercambista está tendo aula, sendo que não fala português, não é mesmo? Então, os professores explicam que ele é muito inteligente, e que mesmo assim, consegue se virar. Só tem um probleminha, quando ele tem alguma dúvida. Ele não tem o hábito de vir até a minha pessoa, mas se eu me dirijo a ele, aí ele questiona. Os colegas também auxiliam bastante, principalmente porque já estão acostumados a receber estudantes de fora. Não é o primeiro intercambista que está aqui conosco. Nós já tivemos até de outros países, da China, Alemanha, Estados Unidos e outros mais, Austrália. E em todos os casos, a gente sempre viu esse carinho que os nossos alunos têm para com esse aluno novo, diferente, que vem também aqui para agregar algum valor também para a turma. Eu pergunto para o Koki de que forma que ele consegue socializar com os colegas fora da sala de aula, mesmo sem falar o português ainda. E ele nos conta que sempre consegue achar um assunto em comum, como os famosos desenhos japoneses, animes e mangás, que são febre no mundo todo. E também as séries de super-heróis tokusatsu, que por aqui são regravadas com atores ocidentais. O estudante diz que fica feliz com o sucesso que os produtos japoneses fazem, e que acha até engraçado que alguns títulos fazem mais sucesso aqui do que por lá. A Dayane, que é a mãe brasileira do Koki, revela que nas horas vagas ele é um adolescente como qualquer outro, gosta de ter o próprio espaço, assistir às séries prediletas ou jogar videogame, mas que também adora socializar. Todos os domingos a gente faz um almoço familiar e ele se diverte, porque tem bastante jovem também. Eles conversam com ele, ensinam palavras novas, brincadeiras. E a gente vai, nesse período, ele vai se adaptando aos nossos costumes e a gente observando algumas coisas que também é diferente. Koki diz que não vê a hora de aprender logo a falar o português para se comunicar melhor, principalmente para entender melhor a cultura brasileira e, quem sabe, um dia, trabalhar por aqui. E a gente vai, né, um dia, 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 um dia.